Oi e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa hoje vamos fazer novamente aí pessoal melhoria de login diário dos potes tá lembrando que não pode esquecer de nenhum dia de fazer esse DM porque você fazendo até os 22 DM desse aqui você vai ganhar um pacote jogador do Tots garantido tá gente e mais alguns pacote vem jogadores aqui também tá é tem 24 dias né são 22 mas aí provavelmente vai dar alguns DM desse extra aí para quem tá perdendo tá então vamos lá no desafio de montagem de elenco na infazer eu já deixei ele salvo aqui em favoritos mas vai estar ali na aba ao vivo tá a gente deixa ele salvo já para quando assim que é aí libera e já fica aqui salvo então te ganha também um pacote de dois jogadores 81 mais tá sem contar um pacote ali também jogador da Lali então vamos ali não precisa ser exatamente goleiro tá gente pode ser qualquer posição aí tá vamos deixar de crescente e deixar de overall menor ali tá então só enviar esse DM aqui está pronto tá então você concluiu aqui o DM de hoje o DM de hoje também ganhamos pacote de dois jogadores 81 mais né e mais um pacote ali jogador da La Liga tá gente não compensa só um bronzezinho aí que eu prata ou tiver mais fácil em seu clube de overall menor né que você não for utilizar aí você vai ver aqui que a gente já concluiu né DM ali na aba Marcos ali né então como a gente fez o DM de hoje o quarto né pacote de oito jogadores da La Liga aqui também tá gente então vamos ver o que que vai vir aqui né de bom não tá aqui garantindo um pacotezinho amanhã ele vai tá liberando aqui para quem fazer quem fizesse de mim quem fez todos né eu quinto agora vai ganhar a cartinha do Castellanos ali 90 de overall tá então vamos lá então abrir os dois pacotinho né o 281 mais esse pacote da La Liga vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de bom hoje é vamos lá e não vamos começando aqui aqui pelo dois oito um ou mais um ver esperamos que venha operar um decente né não foi nem telinha vamos adiantar isso aqui não deu bom esse primeiro pacote mas deu forragem né forragem para utilizar em outros DMS vamos ver o próximo aí o nosso um pé que seria cadê tá aqui a código jogador da La Liga tá ele aqui vem cinco como um e três raros vamos ver o que que vem a linha o zagueiro veio a carta aí de menos 83 de overall realmente é o que mais vem nesse pacote né pelo menos forragem né para você utilizar no clube aí esse que eu tenho é negociável é assim bacana o resto a gente guarda aí para fazer um outro de mim é pessoal é isso aí valeu até o próximo vídeo tamo juntos valeu